O novo titular da Secretaria do Trabalho e Ação Social Itamar Luz foi recebido no Cinde Lojas pelo presidente Antônio Trevisan, o vice de auxílio Domingues e a diretora da unidade SESC Cachoeira do Sul, Maria de Oliveira, que coordena o Mesa Brasil local. O grupo entregou importantes demandas do programa ao secretário, com destaque para uma nova sede. Desde 2006, quando foi instituído em Cachoeira do Sul, o programa Mesa Brasil funciona aqui, neste pequeno prédio, no bairro São José. Aqui funcionava antigamente um mini mercado, um local com a peça única, com cerca de 60 metros quadrados, um local muito pequeno, sem infraestrutura adequada para um programa que a cada ano cresce mais e atende mais pessoas. Balanço do SESC aponta que, desde 2006, mais de 1 milhão e 600 mil quilos de alimentos já foram recolhidos e distribuídos pelo programa. Somente no ano de 2020, foram mais de 6 mil pessoas beneficiadas com os alimentos do Mesa Brasil. A pequena sede, que serve como posto de referência e distribuição do programa de segurança alimentar, necessita, ao menos, de espaço maior para estoque, uma câmara fria para perecíveis e também setor administrativo. A sede na qual estamos trabalhando hoje em dia não comporta, porque é uma peça somente para desenvolver as atividades do escritório, a função burocrática, a logística. O ideal seria, pelo menos, ter um espaço específico para condicionar para estoque, estoque seco, estoque frio, uma sala de reuniões para receber os doadores, as organizações sociais. Então, coisas mais, um espaço mais amplo e de acordo com as normas. A logística do programa é colheita urbana, é receber e entregar imediatamente. Mas, às vezes, por exemplo, quando vem um volume muito grande de peixe, um volume muito grande de alguma fruta, de cesta básica, o ideal é que na própria sede do programa possa ficar esses alimentos até, no máximo, um dia, para ser entregue também com a mesma dinâmica, né? Diariamente, o caminhão realiza a chamada coleta urbana de alimentos, sem valor comercial, mas com valor nutricional. São em torno de 70 doadores, cerca de 10 toneladas mês de alimentos que seriam descartados e iriam para o lixo, e 70 instituições beneficiadas de sete municípios. Marilde, a gerente do Sesc, destaca a parceria com a prefeitura que paga o aluguel do prédio, luz, água e internet, um jovem aprendiz e um auxiliar de motorista. E conta que o programa cresceu e já se tornou parte da estrutura de assistência do município, por isso, o pedido por uma sede maior. O programa, ele vem crescendo a cada ano, a demanda dele está ficando cada vez maior, porque, de acordo com a questão econômica, né? O ano passado, com a pandemia, se viu o quanto esse programa é necessário. E, em Cachoeira do Sul, ele vem suprindo, e na região, que a gente atende alguns municípios, ele vem suprindo, e é justamente esse o objetivo do programa, é da gente poder contribuir e atender as pessoas em vulnerabilidade social do município e auxiliar o município, né? Onde ele não consegue atender o Mesa, vem e auxilia nessa parte. Uma nova sede é a grande meta para 2021? Sim, sim. Vamos trabalhar com força e com essa parceria para que seja realidade este ano, né? O programa Mesa Brasil, ele está em Cachoeira do Sul, desde o ano de 2006, que atende várias entidades dentro da nossa cidade. E, agora, nós podemos aí reafirmar um compromisso com eles, entre Prefeitura Municipal e também Mesa Brasil. Mesa Brasil, que, inclusive, eles não tinham um espaço onde deixar aí o seu caminhão estacionado, aquele caminhão de trabalho este. Também trouxemos e vamos levar até o nosso Prefeito Municipal, né? A readequação num espaço maior para eles. É uma ideia que eles precisam e precisam desenvolver aí para o futuro, e que nós estaríamos levando ao nosso Prefeito Municipal.